O canhoto, eu vou botar a minha cabeça pro outro lado. Ele jogou direto, eu saio pro outro lado e jogo o cotovelo. Quando ele jogar o jab, eu entro no cotovelo. Ó, fica assim assim. Eu jogo o jab, ó, você saiu ali, entendeu? Você não vai fazer isso, não vai fazer o futebol. Como você vai sair, se você estiver aqui, ó? Eu saio. Eu vou jogar o jab. Tudo. Você pode sair de fora. Tá bom? Eu vou jogar o jab. 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 Obrigado. 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 Peso na perna. Beleza? Peso nessa perna e levanta ela total. Vai! Pum! Pagou!